Vamos aí a uma luta de profissionais e Rafael Zumbano aí, calção preto, meia branco, contra o índio aí de Praia Grande, o Augusto Custado de Mello, calção vermelho e preto, em uma luta do ano em abril de 2006, aí Rafael Zumbano, calção negro, meu vão cruzado do índio aí, trabalhando bem a cintura Rafael Zumbano, o índio aí, trabalhando bem a cintura, o índio aí, trabalhando bem a cintura, a noite. Tchau, tchau. 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 Acabou a luta, não tem mais condições, Rafael Zumbano vem aí pro nocaute. Rafael Zumbano, parabéns.